Um caminhão estacionado no pátio do ginásio Tesourinha em Porto Alegre está servindo almoço para pessoas em situação de rua. A operação teve início hoje após o fechamento do restaurante popular no bairro Floresta devido ao término do contrato com a empresa que prestava o serviço. Ali eram servidas cerca de 500 refeições por dia pelo preço de R$ 1,00. Agora, com o caminhão, alguns reclamam da distância, mas comemoram que o almoço é de graça. A intenção é de que um novo edital seja lançado para a abertura de cinco restaurantes, um no centro e quatro em outros bairros. Enquanto isso, o caminhão foi disponibilizado em caráter temporário pela ADRA, uma entidade assistencial que também está oferecendo voluntários. Já a prefeitura fornece os alimentos. Para almoçar, é preciso fazer um cadastro e pegar uma ficha. O veículo é equipado com cozinha e lavanderia. Essa carreta, ela atendeu em Brumadinho, atendeu em Alegrete, em janeiro desse ano. E a gente atende com lavagem de roupas, sacagem, com alimentação. A gente chega a atender a 10 mil refeições que a gente fez em Alegrete em 15 dias. A gente já faz esse trabalho emergencial. Aqui não se trata de uma emergência de enchente, mas se trata de uma emergência de que a gente precisava rapidamente dar uma resposta e resolver essa questão da alimentação. Aqui dentro do ginásio, essa sala de refeições foi organizada para atender até 74 pessoas por vez. Essa estrutura vai funcionar por até três meses, enquanto o novo edital é preparado. O antigo restaurante atendia pessoas de baixa renda em geral. Mas agora, as refeições estão sendo oferecidas apenas para pessoas em situação de rua. Nós estamos priorizando essa população mais vulnerável. Porque é importante que se diga que o restaurante popular, ele teve início lá em 2004, quando havia muito incentivo do governo federal, do governo estadual. Porto Alegre, por exemplo, hoje ficou sem essas verbas. Porto Alegre está com uma verba muito reduzida. É só o município de Porto Alegre que está arcando com todo esse serviço. Então, na verdade, nós estamos priorizando esses moradores. Já estamos em tratativas com o governo do estado. Se nós conseguirmos firmar uma parceria também com o governo do estado, daí nós vamos ampliar para esse outro público de baixa renda, desempregado e até alguns idosos também que estavam em situação, usando ali o serviço.